Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados e apreendidos celulares e aparelhos eletrônicos. A polícia já sabe que eles administravam pelo menos 45 perfis falsos em redes sociais que foram criados exclusivamente para extorquir as vítimas. Elas são pessoas admiradas, que têm o respeito pelo trabalho desenvolvido e de uma hora para outra se veem assim, expostas de forma extremamente vexatória sem ter nenhum tipo de filtro ou chance de defesa. Os alvos da quadrilha eram influenciadores digitais e profissionais bem-sucedidos com visibilidade nas redes sociais, como empresários, médicos e advogados. Os criminosos ganhavam dinheiro de duas formas. Eles eram contratados por algum desafeto para criar informações falsas das vítimas e depois ainda cobravam delas para parar com os ataques. Nós verificamos através da investigação que isso não era simplesmente maldade só para poder propagar a raiva, o ódio, a difamação, a calúnia contra essas pessoas. É uma verdadeira associação criminosa voltada para lucrar e lucrar alto. Eles extorquiam essas vítimas ou tentavam extorquir algumas, propondo que se eles pagassem essas publicações seriam excluídas ou publicação que ainda não havia sido realizada não seria publicada. 15 vítimas fizeram denúncia na polícia. Os cinco investigados devem responder por crimes contra a honra, associação criminosa e extorsão, que somados podem dar até 14 anos de prisão. Este advogado especialista em direito digital explica que o objetivo do novo golpe é justamente atingir um dos maiores patrimônios desses profissionais, a imagem. Acaba que esse conteúdo passa a ter um acesso maior do que aquelas informações positivas da vítima e assim sendo ele acaba também aparecendo nos resultados de busca com maior frequência ou com privilégio aquelas outras informações que são verdadeiras. Então, isso acaba denigrando a honra da pessoa e de uma forma de difícil reparação.